Se alguém tem o direito de te julgar, não sou eu. Me magoaste sem saber bem porquê. Só Deus que sabe tuas razões. Chorei, mas meu orgulho foi bem maior que a dor. Sofri calada sem ninguém perceber. O nosso amor foi bom, mas não durou viver. Não é brinquedo, não. A gente tenta então sossegar a razão. Mas no fim, o coração dá o dom. Bala pra frente que a vida vai melhorar. Diz o ditado que é melhor andar só do que em certas más companhias. Porém, esta lição eu já aprendi. Sei de qual tu me ensinaste sem saber bem porquê. O meu pecado, amor, eu já apaguei. Viver não é brinquedo, não. A gente tenta então sossegar a razão. Mas no fim, o coração dá o dom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto